Por volta das 23 horas da última sexta-feira, um grave acidente foi registrado em Pontes e Lacerda. Um motociclista que trafegava pela MT-473, conhecida como Estrada do Matão, perdeu o controle de sua moto e acabou parando no meio do mato. O acidente deixou o condutor gravemente ferido, incapaz de pedir socorro. Devido à gravidade dos ferimentos e à impossibilidade de se mover, o motociclista passou a noite na vegetação, à espera de socorro. Foi somente na manhã deste sábado que ele foi encontrado por pessoas que passavam pelo local. Imediatamente, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar socorro à vítima. Após o resgate, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Vale do Guaporé para receber o atendimento médico especializado. Ainda não há informações precisas sobre o estado de saúde da vítima. As circunstâncias exatas que levaram o acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.